Então pessoal, chegando cedinho, mais ou menos cedo na praia, hoje, vamos fazer mais uma caçadinha. Vamos fazer equipamento novo, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Vamos experimentar, na verdade, para se acostumar com a nova caçadinha também. Vamos ver o que a gente consegue também, né? Vou logo ali para a praia molhada. Vamos fazer uma configuração, depois a gente vai conversando aí. Vocês podem ver que a praia está bem baixa a maré, mas vai baixar mais ainda, por isso que parece, essa não é a maré mais baixa. Então aí você baixa lá para as 10 horas, agora que é 8 e meia, a gente já vai baixar mais. É isso aí. Olha aí como é que está a praia cedinho, né? Vamos lá. Então, aqui é um equipamento novo. Nós estamos aqui com o Legend, né? O Legend. Vamos fazer o teste na praia para ver como é que ele se comporta. Primeira passadinha aqui na praia. Bom, vamos ligar ele. Vou fazer algumas configurações aqui. Vamos ver como é que é o processo, né? Ok. Vamos botar aqui no modo praia. Já está para a areia molhada. Right? Right? É... E... Vamos fazer o balanço de solo. Tomando praia. Para a areia molhada. All metal. Já está em all metal também. E vamos fazer o balanço de solo aqui. Deixa eu ver se não tem nada aqui, né? Vou fazer aqui de novo. Ó. Beleza. Fizemos o balanço de solo. Ficou no 8 aí. E agora vamos para a configuração aqui do... Para a eliminação de ruído. É... Aperta. Levanta. Ele vai fazer a eliminação automática. Isso, cara. Ó. Ficou no 4. Né? E aí... Vamos ver algumas coisinhas aqui ainda. Deixar ligado, por exemplo, a lanterna e tal, né? Aqui. A nível de sensibilidade... Não é nem sensibilidade aqui, é... Vou deixar no 4. Acho que é para eliminar, né? Para poder... É... Discriminar. Não é discriminar, cara. Ou... Esqueci o que que era. Depois deu... Deixar no 4 aqui. É... Volume... Eu vou botar no 5 aqui. Não, deixa... É... Deixar no... Deixar no 6 aqui e depois eu regulo. Os tons. Som. Bom... Vou botar 6 tons. É... Ok... 6 tons. É... Iluminação eu vou tirar. Vibração eu vou deixar aqui no 2 mesmo. Lanterninha não precisa. Agora vamos ligar aqui o... O fone de ouvido, Bluetooth. Hoje eu vim com ele e não chegou ainda meu fone... A prova d'água, né? Vamos ver se eu conecto aqui. Conectou. Beleza. Está conectado. É isso. Vamos para a caçada. Galera... Vinte e cinco, vinte e três... Eu já percebi... Que é lacros. Até porque eu fiz um teste ontem, sabe? Mas... Eu tenho um... Um anel... De ouro. Que não foi achado... Não achei... Eu comprei, né? Esse anel... Esse anel... E ontem eu fiz o teste com ele. E o que é que acontece? Deu vinte e seis, vinte e sete. Muito colado. Quer dizer... Praticamente... Coladinho, sabe? Quer dizer... Ó... Tá dando vinte e sete agora aqui, ó. Vinte e seis, vinte e sete. Tá vendo? Olha ali, ó. Eu tô vendo ali o que que é, ó. Não é um anel. Tá vendo? Vou pegar aqui pra vocês. Não deve ser nada muito de valor não, mas... Deixa eu pegar aqui. Então... O que eu quero dizer? Também tem que cavar, tá? Ó... Não deu... Não sei nem o que que pode ser isso aqui. Mas é um ID que dá... Quase fininho, né, cara? Ainda pegou, viu? Legal. Eu tô tentando me acostumar com os ID's ainda, tá? Então, quando dá vinte e cinco nessa faixa aí, vinte e três, vinte e sete... Tem que cavar. Não tem jeito. Tá? Esse é o Legend da nossa máquina. Show. Bom, galera. Um outro ID... Que eu já consegui identificar... É o trinta e sete e trinta e oito, né? Que é... Que normalmente é... Tampa. Eu vou cavar aqui. Tá dando trinta e sete e trinta e oito, mas tá pulando pra um outro número também. Vamos ver se... Saiu aqui. Já tô vendo aqui, ó. Ó a tampinha aqui. Quando ela tá na flor da terra, dá outro número, mas... Então... Trinta e sete e trinta e oito... Trinta e sete e trinta e oito... Trinta e sete e trinta e oito é essa danada aqui. Pessoal... Final vinte e dezenove aqui. Mas... Final vinte, né? Dezenove de vez em quando. Vou cavar. Saiu. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. É uma... Anguelinha de metal. Tá vendo? Tá. Sinal quatro. Ainda tá? Tá. Passou pra dezoito. Dez. Agora tá chegando o sal mais forte. Saiu. Tá aqui. Três. Ah, é um prego. Deu ferroso aqui, né? Prego. Fui. Olha aí, pessoal. Camarãozinho. Show, hein? Amarelo. Já tá em cima. É, já tá subindo, né? Mostra aqui na frente da câmera. Olha aí. Camarão. Camarão, né? Camarão da areia. Camarão da areia. Que massa. Ali, ó. Tira com esse negócio aí. É só uma bomba de encher pneu de caminhão. É só puxar, né? A borracha, né? É uma borracha, né? Um cano de chute. É mais. Aqui é um cano de cinquenta de esboa. Show. Tem só que arranjar e cortar a borracha. Aham. Igual o cano. Tem como é. Aí a gente volta pra ficar com o vassouramento. Aham. Aí a gente parafusa. Aí puxou e vem. Salta o ovo. Tem um segredo isso aqui, ó. Aham. Essa parte aqui. Tô ligado. Empurra um e puxa a outra, né? Vai. Saiu? Cadê? É ligado demais, não é? Show de bola. Show de bola. Cara, eu nunca tinha visto isso, ó mano. Muito legal. Olha aí, pessoal. Foi que saiu com o ID3, ó. ID3. 50 centavinhos. Tá vendo aí? ID03. Show. Foi. Então, pessoal. Sinal 7. Esqueci de ligar a câmera. Mas tá aqui, ó. 7. Moedinha. Então, quando deu 3, deu 50 centavos. Essa já é a segunda moeda de 10 centavos que eu pego. E o sinal é 7. Ok? ID7. Cara, eu tô gostando da profundidade dele também, sabe? Eu achei que... A impressão que eu tive ontem quando eu fiz um teste... Era que ele não pegava tão profundo. Mas... Tá bem legal a profundidade. Saiu. Vamos ver. É alguma... Tá dando 3 agora. Tá bem maluco aqui. 3, 4, 2... Vamos ver o que é isso aqui. Ó. Outra moeda. 5 centavos dessa vez. Dá um... Um diferente, sabe? Gostei. O somzinho... Parece ser 5 centavos de novo. Que ela dá... Um número entre 4 e 9. E dá um... Um som bem grave aqui no ouvido. Saiu. Tá bem pertinho daquela outra. Vamos ver se... Aqui, ó. Legal. Outra moedinha. Mesmo som característico de dar de 5 centavos. Ela soa diferente da outra, sabe? Aí, ó. Outra moeda. Show. Parece ser outra moeda. E parece... Pelo menos... Próximo de 5 ou 10 centavos aqui. Vamos ver. Ela tá pra cá, hein. 3 e 2... 50 centavos. Não. Deu 10. Aí. Vai dar centavos aí. Beleza. Fui. Galera, deu ID. 22. Tá 24, mas... Vamos ver se é uma tampa meio... Enferrujada, né? Saiu aqui. Tá bem maluquinho, viu? Mas ferroso não é. Olha aí, ó. Olha aqui. Tá um brinquinho. Legal, cara, ó. Tá pegando... Os objetos pequenos também, viu? Ó. Vamos ver se é de prata aqui. Prata não deve ser, não. Legal? Beleza. Primeiro... Primeira bijuzinha. Com o Legend. Show. Então, mais uma possibilidade aqui. Tá dando 25 mais firme. Vamos ver se o 25 firme... Sai alguma coisa diferente. Já saiu. É por aqui. Um ciclo. Um ciclo. Um ciclo. Um ciclo. Um ciclo. Um ciclo. Então, pessoal. Vamos para os achados do dia. Essas aqui são as tampinhas, né? Começamos olha só os achados. Começamos com a tampa. Isso aqui parece um osso. Mas deu um sinal. Eu não sei o que é, entendeu? mas jogar fora, pode ser um resto de bateria, alguma coisa assim, não sei, não deu para saber. Aqui os velhos lacres, no caso do Legend, sinal 24, 23 até 25, alumínio, para dar-se alumínio, esse sinal aqui, 23, 24, 25, também pode ser sinal de ouro, então quando dá esse sinal eu tenho que cavar, tá? As moedinhas, o que é legal no Legend é que moeda é 0,1, 0,2, são os números iniciais, dá um som bem grave, então assim, não tem perigo de você confundir, pelo menos moeda, não tem perigo de você confundir com metal nobre, certo? Esse aqui, ainda dá um número mais alto, tipo 7, 8, por aí assim, mas os outros, eu não sei se é esse, esse aqui que dá 7, 8, os outros, 1 real, por exemplo, deu o sinal, já testei com 1 real, e ele dá sinal bem baixo também, tipo 2, coisa assim, né? Então legal que a moeda, quando você vê 1, 2, você já sabe que a moeda, se tiver afim de cavar, acaba, que no caso de praia, sempre dá uma moedinha, né? Pode ser que venha um prego, alguma coisa, mas é mais fácil ter uma moeda do que qualquer outra coisa, tá? Aí veio essa, essa biju aqui, ó, piranhazinho, um pedaço de piranha, né? Deu um sinal bem legal isso aqui, mas achei que fosse alguma coisa de valor, mas infelizmente era bijuteria. bijuteria, aí essa bateria de celular também deu sinal forte, e o sinal mais bonito do dia foi esse aqui, esse sinal aqui. Também encontramos um outro, então, esse foi o achado mais interessante do dia. É um brinco, eu não sei se a pedra tem algum valor, vou já testar ali também, se tiver eu mostro pra vocês, a princípio parece ser zircone, né? Mas se tiver algum valor eu mostro pra vocês. É um brinco de prata. Deu um sinal legal, e já testei, vou testar aqui pra vocês de novo, pra vocês verem. Vamos lá. Vou riscar aqui. Difícil riscar, hein? Só com a mão. Aí. E agora vamos colocar o ácido. Aí. Aí, ó. Tá azulando, né? Tá vendo? Então, mais uma pratinha aí, vai ficar armazenada ali. Valeu? Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, e vamos seguindo. Show! Olha só aí. Valeu, galera. Fui!